Música O que é o derimbal? Acabaço, arame, um pedaço de pau O que é o derimbal? Acabaço, arame, um pedaço de pau Como nós trouxemos o papel derimbal? Acabaço, arame, um pedaço de pau O que é o derimbal, turma amarela? Acabaço, arame e um pedaço de pau Como é gostoso tocar o derimbal Você conhece esse instrumento? Já viu? Lá na capoeira com a gente, lá no projeto Turma amarela, o derimbal é o instrumento mais importante da capoeira Ele é o mestre da capoeira, mestre de todos os capoeiristas Pois é ele que comanda a roda da capoeira O momento que a gente vai jogar, vai se expressar, vai mostrar todos os movimentos que nós aprendemos É o derimbal que comanda essa roda Que traz os toques maravilhosos para que a gente possa fazer esse jogo Jogo da brincadeira, do aprendizado, da alegria, beleza? Outra coisa, o derimbal é feito de cabaça O que é a cabaça? Pronto A cabaça é um fruto que nasce no mato Não é uma fruta, não se come Mas ele é chamado de fruto Nasce no mato Qual a função da cabaça no nosso berimbau? Para que ela serve? É a caixa de som do berimbau É a caixa de som Ela ajuda a aumentar o volume do som que o berimbau faz Também tem o arame e a pedra Para que serve o arame? Esse arame é de pneu de carro, ok? O arame e a pedra servem para dar as várias variações Diferentes toques Tem vários toques na capoeira Tem várias batidas que a gente utiliza aqui no berimbau Posso fazer várias coisas Tocar samba, reggae, rock Várias coisas você pode fazer no berimbau É muito legal Outra coisa que tem aqui no nosso berimbau A madeira O pedaço de pau Essa madeira Ela é chamada de verga Verga, professora? Exatamente É a verga do berimbau A madeira Pronto Esse berimbau parece o que, hein? Ah, não é um arco flecha, né? Ele é um instrumento artesanal Feito à mão Com muito cuidado Com muito carinho Esse berimbau Eu que fiz Tá legal? Todo mundo pode fazer um berimbau Quem sabe? Mais pra frente a gente tem a oportunidade De fazer uma oficina com vocês Mas agora eu quero que vocês desenhem um berimbau E façam o som que o berimbau dá De novo Desenhe o berimbau pra mim E coloque esse somzinho saindo dele Se você quiser também Pode pôr você lá Ou tocando o berimbau Ou fazendo um movimento de capoeira É, esse é o desafio da semana Fazer um desenho com o berimbau E tem outro instrumento aqui Que eu vou mostrar pra vocês também Antes disso Ó, nesse desenho tem que ter isso aqui também Baqueta A baqueta é uma varinha Não, na capoeira a gente chama isso de baqueta Só que a gente tá bom Do berimbau Isso aqui virou E esse chucado? Não é, é Esse chucado é Caxixi Esse é o nome desse instrumento Caxixi Ok? Ele também é feito artesanalmente Como o berimbau Ele é feito de uma parte da cabaça Tá aqui no fundinho Ele é trançado E ele tem sementes dentro Tem vários tipos de sementes Que você pode colocar aqui dentro do cachixi Berimbau Turma amarela Turma amarela Esse é o berimbau Agora vamos ver um outro instrumento Que também é muito importante na capoeira Claro Que o mais importante É o berimbau Existem alguns tipos de berimbau Tá? Esse aqui é um tipo Depois eu vou falar mais sobre isso Ó o instrumento Esse é o nosso akabaki Tumbadora Tambor Tem vários nomes O akabaki é um dos instrumentos mais antigos Que tem na humanidade Os índios Lembra da história dos índios? Eles também utilizavam os tambores Pegavam os frutos das árvores Colocavam o couro de animais Peles de animais E aí conseguiam se comunicar Na capoeira Esse instrumento Primeiro vem os berimbau Depois a gente utiliza o akabaki Em que toque que a gente vai usar? Em jexá Lembra que eu ensinei Vocês tocaram no potinho de plástico Em jexá Três batidas A primeiro momento Tá 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 Espera Tá 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 Espera Tá Tá Espera Tá Tá Depois que você tocou as três A gente acrescenta mais uma batida Nesse jexá Né? Pra fazer o som Beleza? Esse instrumento Ele é muito gostoso de tocar Você toca samba Reggae Rap Várias coisas no akabaki Queridos Essa é a nossa aula de hoje Façam os desenhos Eu espero que vocês estejam bem Lavando as mãos Ficando em casa Cuidando da família de vocês Em breve Rapidinho Quem deu Deus vai permitir Que a gente volte a se encontrar E ter as nossas aulas Grande beijão Coração Turma amarela Boa semana Tchau 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 Tchau